Se liga no novo horário da Super Manhãs da Rede Clube. A partir de segunda, depois das notícias do Bom Dia Piauí e Bom Dia Brasil, a sua diversão começa com o encontro. Agora mais cedo, às nove e meia, em seguida, dez e trinta e cinco, teremos aquele cafezinho na companhia da Ana Maria, no Mais Você. E em novo horário, onze e quarenta e cinco, muito mais informação no Piauí TV1. Informação com credibilidade e muito entretenimento nas manhãs da Rede Clube. A gente te espera, tá? Tchau.